São dois carros que a partir de hoje vão estar dando apoio à Secretaria do Coronel Barata, Secretaria de Segurança, Apoio à Segurança Pública. Ele já vai estar atuando com algumas pessoas da equipe dele, pessoal da Gamaspe. A gente quer já entrar o ano, terminar esse ano e começar o próximo ano com mais segurança nas nossas ruas. O Coronel está disposto a realmente combater esses crimes que vêm acontecendo, principalmente esses de pequenos furtos na nossa cidade, de vândalos na nossa cidade. Então a gente vai estar dando todo esse apoio para a equipe do Coronel Barata, da Secretaria dele. E ele vai também dando apoio ao trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil. Então quem ganha com isso é toda a nossa sociedade. Nossa sociedade tem que se sentir segura na cidade onde nós vivemos. Então é isso que nós queremos. Dar essa sensação, dar essa segurança real para a nossa sociedade. Eu quero agradecer ao prefeito Berna Navegante, que se mostrou extremamente sensível a essa situação, a esse problema social. A gente tem que voltar um pouquinho. Eu queria que você entendesse, meu amigo, que essa Secretaria já existiu de 2005 a 2008. Nós ficamos aí oito anos sem que o município efetivamente tivesse uma participação mais ativa. O artigo 144 da Constituição é bem claro. Segurança pública, dever do Estado, mas direito e responsabilidade de todos. Nessa parte, então, o prefeito entendeu que tem que investir um pouco mais na questão da segurança. Quem está sofrendo isso aí é a população de Tucuruí. O geral do Brasil, mas não estamos falando do município. E com a graça de Deus estamos recebendo duas viaturas. Viaturas que irão atender a Gamasco, que é a nossa Polícia Municipal. E diga-se de passagem, é uma tendência nacional. Os municípios fazerem as suas guardas municipais para defender os seus próprios municipais, as suas instalações físicas. E uma viatura também que ficará com a CTTUC. Esse é só o início. A Secretaria, a partir de quarta-feira, vai fazer a sua licitação do monitoramento. Daqui a bem pouco tempo, nós teremos as nossas câmaras instaladas. E daqui para frente, com certeza absoluta, um atendimento bem melhor, mais eficaz, para a população de Tucuruí e, em especial, para o cidadão de bem. A CIDADE NO BRASIL